Boa noite. Boa noite. Tudo bom? E o seu trabalho com o quê? Eu trabalho com cinema. O cinema? Ah. O seu já fez novela? Não, não fiz novela, não. O seu ator é? Quer tirar uma foto depois, não? A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como tempos. Meu mistificação são os melhores documentários. O foco dessa câmera tá zero, viu, Cleio? Eu amo o centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado, sem grandes explicações. Eu amo o meu sangue pra vir por você. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. Eu amo o meu sangue pra vir por você. Música